Em São Paulo, incentivos para a economia verde no agro, mineração e negócios de baixo carbono foram debatidos durante o Fórum Esfera, que aconteceu neste final de semana no Guarujá Litoral Sul. Durante o evento, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu o início das pesquisas de petróleo na Foz do Amazonas, que foram barradas pelo Ibama e que agora tiveram um parecer favorável da Advocacia Geral da União. A região integra a margem equatorial e possui alto potencial petrolífero. A exploração de petróleo e gás natural no Brasil foi um dos temas debatidos durante o evento. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defende a ação e afirmou que o petróleo é fundamental para que o Brasil se torne protagonista em segurança energética. Estamos trabalhando fortemente para protagonizarmos a política de hidrogênio verde pelas nossas potencialidades eólica, solar e hidrelétrica. Nós precisamos reconhecer as necessidades imediatas. E as necessidades imediatas e a realidade é que nós ainda somos dependentes do petróleo. Incentivos para a economia verde no agro também foram colocados em pauta durante o evento. Uma das ações apresentadas foi o programa Escritórios Verdes, que oferece assessoria jurídica e ambiental de forma gratuita para apoiar os pecuaristas a atender critérios socioambientais, auxiliando, por exemplo, no passo a passo para regularização ambiental. A gente sabe do desafio do cumprimento do Código Florestal e nesse sentido a gente tem auxiliado para que os produtores possam fazer essa transição não só do ponto de vista da regularidade socioambiental, mas também de práticas sustentáveis dentro das suas propriedades rurais. Então a gente está falando aí de levar para o produtor a regularidade socioambiental, mas também assistência técnica, pensando nas práticas sustentáveis como integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, pecuária regenerativa e todas as gamas de produções que a gente tem no Brasil para tornar a propriedade não só regular, mas também sustentável. Em dois anos de existência e mais de 18 mil atendimentos, os Escritórios Verdes já auxiliaram na regularização ambiental de mais de 6.500 produtores rurais. E a expectativa é que até o final do ano esse número chegue a 8 mil. Começou já há dois anos esse programa, que tem a finalidade de reinclusão dos produtores na cadeia produtiva. Nesse sentido a gente atende produtores não só os nossos fornecedores, uma vez bloqueados por questões socioambientais, mas também produtores da cadeia de fornecimento. Outro programa que tem trazido impacto social, ambiental e econômico é o Barraquinhas, voltado a pequenos produtores do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que passam por longos períodos de seca. Além da estrutura de irrigação, a ação também traz capacitação. São mil estruturas que já foram construídas em tempo recorde. O programa começou esse ano em janeiro, a gente está correndo para ter as duas mil prontas antes de novembro, quando a estação chuvosa começa, mas foi feito um trabalho tão celere que se conseguiu capturar a água do subsolo. E aí você tem, ali você tem que acoplar a capacitação. Então nós trouxemos a Emater e o Senar para fazer cursos para o agricultor familiar, porque alguns deles não estavam nem acostumados a cultivar a terra o ano inteiro.